Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre equipamentos homologados da Anatel. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, que muita gente às vezes não se preocupa. Enfim, a gente vai falar sobre o que são equipamentos homologados, como consultar a homologação desse equipamento, sobre o certificado de homologação, algumas informações sobre nota fiscal e fiscalização da Anatel que ela faz em cima desses equipamentos. Bom, o que são equipamentos homologados? Segundo a Anatel, são produtos com certificação dela própria, garantindo que o equipamento está dentro dos padrões de qualidade, segurança, blá, blá, blá. Enfim, é basicamente para dizer que o equipamento pode funcionar no Brasil. A gente sabe que, principalmente a gente na área de provedor, isso atrapalha muito a nossa vida, porque, como vocês vão ver a seguir, se os equipamentos não estiverem homologados e ocorrer uma fiscalização, você vai ter vários problemas. Então, ele fala que a gente deve adquirir somente produtos homologados, conforme a resolução 242 do ano 2000. Esse aqui é um exemplo de um selo da Anatel, onde consta o logo da Anatel e o número de homologação, o código de barra para facilitar a leitura em uma fiscalização. E a Anatel não possui muito certa definição dos produtos que precisam ser certificados, mas eles têm dois critérios para determinar se o produto é sujeito à certificação. Então, se o equipamento possui tecnologia como Wi-Fi, Bluetooth ou transmissão de rádio, ele deve ser homologado. E, dependendo do componente dele, se ele tem relação com cabos, por exemplo, conectores, que são indispensáveis para o sistema de comunicação funcionar, também deve ser homologado. Então, cabos de rede, conectores, cabos drop de fibra, cabos de fibra, até caixas, que ficam no poste hoje em dia, devem ser homologados. Enfim, é muita coisa, pessoal. Bom, então isso são os equipamentos homologados. Então, como você fazer a consulta desses equipamentos? Tem dois sistemas que dá para consultar, vou deixar o link dos dois. Um, você já põe direto o número de homologação. Aliás, existem dois sistemas. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu considero mais fácil. Vou deixar o link aí na descrição, que é esse aqui que está na tela. Você consulta pelo mosaico lá. Então, aqui, uma das formas de consultar é você digitando o modelo. Você começa a digitar aqui, por exemplo, pesquisei aqui Omnitique. Você começa a pesquisar por Omnitique e ele já vai mostrando o que tem parecido. E aí, ele vai mostrar vários. Alguns, às vezes, não estão mais homologados. E outros estão. Então, você clica, por exemplo, nessa que eu cliquei aqui no exemplo. E aí, ele vai dar o número da homologação aqui embaixo. Onde você, clicando nesse link aqui, você baixa a homologação. Vai ter informação do fabricante, tipo de produto. E aqui, ele também consta a validade de homologação. Apesar que no certificado de homologação, esse certificado que eu estou mostrando aqui para vocês, é o mesmo desse mesmo produto que eu baixei. Aqui no certificado, não sei por que, a validade está como indeterminada. Porém, vocês podem ver aqui no sistema de consulta que tem uma validade. Enfim, não sei se é algum erro. Ou se aqui ele não mostra, é o que ele mostra. Não sei ao certo. Mas aqui no certificado, a gente vai ter o número da certificação, a data de emissão. E se tiver validade, não sei se é um erro ou não, deveria estar consultando aqui. Normalmente, tem validade. Aqui é o requerente, ou seja, quem solicitou a homologação desse equipamento. Então, aqui está o fabricante, né? Microtique, lá da Letônia. E nesse caso, quem solicitou a homologação desse equipamento foi o IW, que é um fornecedor grande que a gente tem lá na Bahia, em diversos lugares do Brasil, do Brasil todo. Então, no certificado, você vai conseguir ver quem é o requerente. Como a gente vai ver lá na parte de nota fiscal, isso daqui é importante você saber, porque dizem, vou falar lá mais em profundo, que você tem que comprar de quem requeriu a homologação. Então, de acordo com a resolução da Anatel, se a validade, ou cancelamento, ou suspensão da homologação ocorrer, nada impede de você continuar utilizando o produto. O que você tem que ter é a nota fiscal para comprovar que você comprou o produto dentro da homologação, que a gente vai ver lá, falando a seguir sobre as notas fiscais, beleza? Então, aqui você faz a consulta, você vai baixar aí a homologação, beleza? Bom, sobre nota fiscal, né? A nota fiscal, aqui é uma nota que eu peguei da internet de exemplo, tá? Não tem nada a ver com o caso em si, mas é só um exemplo, né? A nota fiscal de venda de produto. Então, a nota fiscal vai comprovar que você comprou o equipamento dentro da homologação, né? Então, por exemplo, se ele estiver fora do prazo de homologação, isso daqui vai ser importante para comprovar que você comprou ela quando ela estava na homologação. Se você não tiver a nota, não tem como você comprovar. Porque muitos produtos, a homologação dele para de existir, né? Ela é suspensa ou acaba a validade dela, mas o produto continua sendo fabricado. E aí o pessoal traz lá pelo Paraguai, compra aí no Mercado Livre, né? Mas a homologação dela já não é mais válida, só é válida para quem tem a nota fiscal para comprovar que comprou dentro do PASO, né? A nota fiscal, segundo duas consultorias que já me assessoraram nessa parte de Anatel, ela deve estar em nome do seu provedor, né? Então, o seu provedor lá tem a licença da Anatel, né? Você vai receber a fiscalização da Anatel para você comprovar que você comprou aquele produto dentro do prazo de validade, né? A nota tem que estar no seu nome. Tem gente que fala, ah, não tem necessidade, né? Até coloquei aqui, né? Dizem, ah, controvérsias, né? Tem gente que fala, não, não tem necessidade, basta você ter a nota. Porém, se fosse assim, você poderia falar, não, você poderia pegar a nota fiscal de outro, de um amigo seu, de um conhecido seu que tenha comprado na homologação para você usar para o seu provedor. Então, segundo as empresas que me assessoraram na parte da Anatel, quando a gente deu entrada e tudo mais, eles sempre falaram isso, que a nota fiscal tem que estar no nome da nossa empresa. Então, isso vai comprovar aqui a gente que comprou aquele produto, certo? Então, eu não sei, aqui há controvérsias, mas, na minha cabeça, compre no nome do seu provedor. Assim, você vai evitar problema, beleza? E também, outro fato aí, que ela deve ter sido emitida pela empresa que detém a homologação. Por exemplo, aqui no caso, a homologação está no nome da OEW. OEW é um distribuidor. Eles vendem diretamente para provedores também. E eles vendem também para empresas que revendem equipamento para um consumidor final, para uma empresa, enfim. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu poderia ter uma empresa de, sei lá, uma loja online, é uma empresa onde eu vendo equipamento. Só que, no nosso caso, é um pouco específico, né? A gente é um provedor de internet. Então, a gente não costuma ser uma empresa comum na questão da Anatel, né? A gente não é um usuário final, né? Então, por exemplo, a Anatel não vai exigir a nota fiscal lá do... da pessoa que... que é uma empresa que é um consumidor final, né? Ela não é um provedor de internet. Já do provedor, sim, eles exigem que a nota fiscal seja emitida pela empresa que detém a homologação. Também há controvérsias. Eu mesmo, particularmente, fico meio assim com essa questão, né? Por quê? Por exemplo, eu poderia comprar da OEW, né? E revender esse equipamento. Fazer uma nota fiscal da minha empresa revendendo esse equipamento, né? Então, aí tem gente que fala assim, não, tudo bem. Você pode fazer isso, porque daí você tem um rastro, né? Da nota, né? Ou seja, a OEW vendeu pra mim, eu comprei da OEW e vendi pra um terceiro. Até aí, ok, dá pra rastrear. Tem gente que fala, não, não tem nada a ver, você pode comprar a nota fiscal de qualquer um. Nesse caso, eu já acredito que não. Porque, assim, pra homologar o equipamento, a empresa, no caso, por exemplo, essa OEW, teve um custo. Eles gastaram, pagaram taxa, demorou, enfim. Então, por que que eles fazem isso? Porque daí eles são os donos, né? Existem alguns casos que o fabricante homologa, né? Então, aí nesse caso, já fica aberto pra geral, né? Mas quando é o distribuidor, então ele teve o custo e tal. Então, só a OEW pode vender. Por exemplo, se você comprar uma Omnitique no mercado aí, no Mercado Livre, e... Ah, beleza, tem, existe a homologação aqui e tal. Beleza. Como você vai comprovar que esse equipamento que você comprou, ele... Você comprou da OEW, se você não tiver a nota fiscal. E muita gente, às vezes, no Mercado Livre, por exemplo, eles pegam e emitem nota fiscal. Tem empresas MEI lá, né? Eles emitem nota fiscal eletrônica fria. Então, tem empresa lá que o cara emite nota e ele não tem a nota de entrada daquele produto. Entendeu? Ele faz a nota de saída, mas ele não tem a nota de entrada. Então, assim, pra você evitar problema, por conta de haver controvérsias aí, nesse assunto, né? Tem vários, se você pesquisar aí, por exemplo, o Loucos da Telecom já comentou sobre esse assunto, ele bate o pé com a pessoa que ele consultou também, que você deve comprar de quem, aqui nesse caso, da OEW ou do fornecedor que detenha a licença, a homologação daquele equipamento. Então, eu, se fosse eu, como eu faço? Compro de quem detenha o equipamento. Porque você vai evitar problema. Imagina você comprar um microtique de 5 mil reais, um exemplo, e aí você, com a nota fiscal, você compra lá no Mercado Livre, sei lá, o cara te faz uma nota fria, vai a fiscalização da Anatel, o equipamento já está fora da homologação, eles vão pesquisar, pede a nota, aí você não tem a nota, a nota não está no seu nome, enfim, para evitar problema, eu faço assim, pessoal. A gente sabe que no dia a dia não é assim que ocorre, não dá para fazer sempre assim, mas quando for possível, evite, beleza? Então, aí, a fiscalização da Anatel, né? Na resolução 614, de 2013, eles aprovou aí o regulamento do SM, e ele estabelece aí no artigo 47 que os ISPs, os provedores aí, devem utilizar somente equipamentos homologados. Então, aqui está a base legal para a Anatel te fiscalizar os equipamentos, se está homologado ou não está, né? Eles podem ser equipamentos que não estão homologados, eles podem ser lacrados e apreendidos, já ocorreu vários casos, se você pesquisar na internet, você vê recentemente, eles pegam, e eles pegam não só equipamentos que estão em uso, quanto pegam equipamentos do seu estoque, então, você tem lá no seu estoque um monte de cabo que não é homologado, caixa, equipamento, roteador, eles fazem a rapa, pessoal. Se não tiver homologado, não tiver nota, não tiver, é dor de cabeça, pessoal. Conforme, quando a gente é pequeno, é difícil de você fazer dessa forma aqui, como é exigido, né? Eu sei, essa é a realidade. Mas assim, evite. Então, tipo, eu estou começando, tal, comprei um equipamento usado, comprei no mercado livre, tranquilo. Mas assim, os equipamentos que estejam lá na sua sede, que estejam ao alcance da fiscalização da Anatel, você tem que ter eles homologados, boa parte ou todos esses, para evitar a dor de cabeça para você, né? Então, assim, eu não tenho nada a ver com a Anatel, não sou fiscal do Anatel, não estou ganhando nada para fazer esse vídeo de ninguém, né? Eu acho que a questão é a lei, né? A lei é essa, então, para você evitar problema, né? No seu provedor, seja aí multa, advertência, suspensão temporal do seu serviço, né? Então, aqui eles falam, né? Sem perguntar para o fornecedor, né? Ou é homologado, né? Pergunta para o fornecedor, é homologado. Aí ele vai falar, não, é homologado sim, então fala, me passa aí o número de homologação que eu vou pesquisar. E aí vai lá e confirma se é homologado, se é ele que pode vender aquele produto para você, enfim, evite problemas no seu provedor, beleza, pessoal? Com essas questões da Anatel. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nesses vídeos, grande abraço, valeu, até mais.